Então, pessoal, essa é mais uma gravação, então, do podcast Almoço Grátis. Eu tô aqui, Feiticeira Escaralate, junto com o Lessa, e agora também a Sene. É Sene, né? Sene, Sene. Vou criar um nickname também, né? Feiticeira Escaralate. Vamos ver se eu crie um nickname também. Isso, se quiser botar um nickname também, nos avisa aí. Sente. Chama pelo nickname. Mas você já não é um nickname? Bora começar. Desculpa. Então, a Sene vai estar nos juntando aí pro hall das perguntas, né? Porque hoje o tema é mais sério. No último episódio, a gente falou mais sobre conceitos gerais e deu um resumo do tema. Hoje a gente vai entrar mais a fundo em questões mais complexas. Então, a gente vai ter como fonte de informação o Lessa e a Sene. A gente vai ficar aqui só tentando representar vocês, fazendo as perguntas, né? Então, a gente vai ser mais o ouvinte neste episódio. Então, a ideia desse episódio é a gente conversar um pouco sobre o como, né? Como a gente faz isso acontecer. E principalmente aquela primeira pergunta que sempre vem na cabeça de todo mundo, né? De onde vem o dinheiro, né? Como é que a gente faz isso acontecer, né? Na nossa realidade atual, né? Então, o Lessa separou aqui algumas noções que a gente tem hoje, que a gente poderia implementar na nossa realidade. Ele vai nos explicar. E eu e a Sene vamos fazendo as perguntas pra ele conforme vai rolando, né? Então, pode tocar aí, Lessa. Bom, isso é uma pergunta que sempre é muito explorada, né? Da onde vem o dinheiro. E a forma pra gente responder isso são pelas experiências, né? São os casos que a gente tem no mundo inteiro. E eu fiz um apanhado pra gente definir. São cinco formas, pontes que a gente pode financiar. Mas pra eu chegar nelas, eu vou falar rapidamente de alguns exemplos, né? Desses cases famosos. E já vou até pontuando nesses cinco tópicos, né? Que a gente já tem como sucesso. E que a gente acredita que podem ser as formas de financiamento aqui no Brasil e no mundo. Bom, o primeiro, eu tive a oportunidade de ir com o senador Eduardo Sufrici na cidade de Macau, na China. Nós estávamos a caminho do 16º Congresso Internacional da BIAN, Basic Income Earth Network, onde um grupo de professores de mais de 150 países se reúnem para discutir a implantação da distribuição de renda, da renda básica, desde 1986. Então, isso é um tema que já está muito avançado na academia. Eu conheci vários professores, vários alunos já se formando em doutorado. Então, isso não é uma aventura. Isso já está sendo muito bem definido. E em Macau, a forma de financiamento é através de 6% da arrecadação do município. O município de Macau, ele teve um boom financeiro por conta da instalação de cassinos. Hoje tem mais cassinos que Las Vegas. E com isso, gerou uma grande divergência, uma diferença financeira entre a população pobre e toda aquela riqueza. E estavam tendo alguns levantes populares, uma certa situação desagradável. E o governo resolveu gerar uma distribuição de renda. Esse processo começou há mais de 10 anos. Quando eu estive lá, em 2016, estava sendo distribuído 9 mil patacas por ano, que é a moeda local, que em dólares americanos representava, na época, 1.127 dólares por pessoa, como eu falei, por ano, para toda a população. Então, é um grande exemplo. Então, a gente pode colocar aí que a primeira forma de financiamento seria com parte dos impostos. que a gente sabe que é uma coisa constante. Então, é extremamente viável você implantar uma distribuição de renda para a população, destinando 6%, 10%. Aí, de acordo com a evolução, você pode ter essa forma de financiamento. Ok? Até aí? Eu acho que, daí, pensando assim, tem várias questões que hoje são trazidas de impostos que podiam ser cobrados e não são, né? Como aqueles impostos sobre grandes riquezas, heranças, essas coisas, né? Que hoje, no Brasil, a gente vê exemplos em outros países onde isso é cobrado e aqui no Brasil não acontece, né? Esse aí é o que eu entendi. Você está criando... Como é que fala aqui? Não é, Troslando? Está fazendo espole, né? Sim, sim. Bom, mas beleza. Então, o segundo ponto, né? Que é um outro case que eu acho que talvez até o melhor case de todos é o case do Alasca, onde, desde 1982, tem um processo de distribuição de renda. Começou porque o prefeito Jay Raymond, de uma pequena cidade do Alasca, percebeu que saía uma grande quantidade de riqueza e não ficava nada para a população através de pescas. Muitos barcos pesqueiros iam lá, pescavam e levavam tudo para as cidades dos Estados Unidos. E aí ele propôs 3% em cima do que estivesse sendo tirado para distribuir para a população local. Teve grande resistência, né? Porque criar um imposto ninguém quer, ninguém normalmente é a favor. Demorou 5 anos para conseguir aprovar essa ideia desse imposto adicional, conseguiu aprovar. E depois de um tempo, foi descoberto uma grande jazida de petróleo no norte do Alasca. E eles pensaram o que fazer com esses royalties do petróleo e decidiram criar o fundo permanente do Alasca. Então, eles pegaram 50% dos royalties do petróleo e passaram a comprar ações de empresas do mundo inteiro, né? Dos Estados Unidos, do Brasil, tem da Petrobras, do Banco do Brasil, do Itaú, do Brasileiro, de todas as empresas. E eles distribuem 50% dos dividendos. Por isso que é chamado fundo permanente do Alasca. Porque como o petróleo é uma coisa não renovável, né? Que a gente sabe que vai acabar. Eles já estão hoje com 82 bilhões de dólares. Em 2008, quando as ações do petróleo estavam em alta, teve uma distribuição de 3 mil dólares por pessoa e também é para 100% da população do Alasca. Ultimamente, tem dado em torno de 2 mil dólares por pessoa. É um processo extremamente simples. Você só precisa preencher um formuláriozinho de uma página falando que você, teu filho, tua filha, são moradores do Alasca. Se você saiu e voltou, o período. E você pede para duas testemunhas assinarem, confirmando a informação. E, com isso, você passa ou recebendo no teu imposto de renda ou um cheque vindo pelo correio. Então, o segundo caso é a criação de um fundo permanente que o Brasil, as prefeituras, os estados podem criar comprando ações e distribuindo os dividendos. Então, é uma outra forma que já existe como um caso consolidado desde 1986 e que tem funcionado no mundo. Então, esse dinheiro viria do dividendo das ações. Agora, eu vou caminhar para o terceiro modelo, que é um modelo misto. Nós temos aqui a cidade de Maricá, que também é um grande case de sucesso aqui no Brasil. começou essa distribuição de renda incentivada pelo senador Suplicy, numa reunião com o prefeito Washington Quaquá. Ele gostou da ideia e resolveu implantar em Maricá. quando começou, eu estive lá pessoalmente, falei com o secretário Zé Luiz, da Secretaria de Economia Solidária, ele informou que a população não acreditou nessa ideia do Estado, da Prefeitura, dando dinheiro. e só 42 pessoas se inscreveram no programa. Eles começaram com R$ 10,00 por pessoa, ou seja, começou a prefeitura distribuindo R$ 420,00 por mês, coisa que qualquer prefeitura no Brasil tem capacidade, sem sombra de dúvida. No ano seguinte, eles aumentaram para R$ 20,00 por mês, aumentou a quantidade de pessoas, depois passou para R$ 30,00 por mês. Quando eu estive lá, em 27 de dezembro de 2019, também na presença na companhia do senador Eduardo Suplicy, a gente assistiu a entrega de 42.500 cartões, que teve a expansão do programa, e passou para um valor de R$ 130,00 por pessoa. Porque, da mesma forma que no Alasca foi descoberto petróleo, Maricá passou a receber royalties de petróleo da costa do litoral do Rio de Janeiro. E aí, com isso, Maricá está pegando parte da arrecadação do município e está fazendo essa distribuição, que, posteriormente, passou para R$ 170,00 e, recentemente, agora está a R$ 200,00 por pessoa. Além de Maricá estar dando parte da arrecadação, eles também estão criando um fundo permanente de Maricá, comprando ações. A última informação que eu tive já estava com R$ 2 bilhões. E, no caso do Alasca, eles fizeram o fundo permanente e distribuem os dividendos. Mas, no caso aqui de Maricá, a prefeitura não poderia esperar o fundo estar robusto para começar a distribuir os dividendos. A necessidade é mais imediata. Então, já começou com a distribuição de renda direto da arrecadação e, em paralelo, está fazendo o fundo permanente de Maricá para que, no futuro, essa política pública já seja consolidada e, mesmo que o petróleo acabe, e os rodos de petróleo acabe, Maricá vai ter esse fundo para perpetuar essa política pública. Então, a gente teve aí já três exemplos. E aí vamos para o quarto. E aí nós vamos falar no caso da Namíbia e no caso do Quênia. A Namíbia recebeu doações de um grupo de igrejas luteranas da Alemanha que fizeram através de professores. E quem coordenou o programa foi o bisco, Stefan Gameta. E é muito bom ter um vídeo também mostrando esse case no site da Rede Brasileira de Renda Básica, que vocês conseguem ver através do domínio rendabasica.com.br. E essa experiência teve início e fim, porque foi um dinheiro através de doação e a equipe de professores fizeram uma análise de quais seriam os efeitos na questão do trabalho, das pessoas com trabalho autônomo. E o resultado foi fantástico. Eles dão lá um resumo dos resultados. E o bispo, Stefan Gameta, ele fala na afirmação o seguinte, essa ideia que as pessoas não vão mais querer trabalhar simplesmente não é verdade. Vale muito a pena ver. Então, esse quarto fonte de financiamento através de doações. E também tem um outro caso fantástico no Quênia, onde empresas do Vale do Silício, como o Google, Facebook e outras, doaram 30 milhões de dólares. Então, no Quênia, uma instituição sem filho lucrativo chamada Direct, Money Direct, não lembro direito o nome, está fazendo uma experiência também de 12 anos. Já tem uns quatro anos que isso está funcionando e eles estão dando 22 dólares por pessoa no Quênia. Sendo que o dólar no Quênia tem um valor tão alto que para uma criança ir para a escola, o transporte escolar de um mês, custa 50 centavos de dólar. Eu assisti algumas entrevistas que o senador Suplicy fez no 19º Congresso Internacional da Biã, que foi na Índia, e tem alguns vídeos que estão também no site da Rede Brasileira. É fantástico. Tem um senhor que afirma que quando ele e a esposa dele começaram a receber esses 22 dólares, eles passaram a dialogar, a conversar, porque antes ele era o único que gerava dinheiro e trazia para casa, e ele decidia o que ia ser feito, o que seria mais importante para a família. E agora isso abriu o diálogo entre eles e agora eles juntos decidem o que vão fazer com o dinheiro da família. Foi excelente. Outra coisa que ele afirmou nessa entrevista é que no Quênia as pessoas se alimentam com três refeições, mas que esse dinheiro deu mais condições para eles comprarem mais comida a ponto de eles terem mais energia para trabalhar mais. Então, ajudou nesse ponto. Algumas pessoas que, por exemplo, moram perto de um lago, conseguiram com esse dinheiro comprar equipamento de pesca e conseguir gerar uma melhor alimentação. foi fantástica essa entrevista. Também dessa experiência do Quênia, teve um grupo de dez mulheres que se uniram para juntar o dinheiro e comprar uma coisa de um maior valor. Então, tipo de um consórcio. Por exemplo, as dez se juntam e aí cada uma dá metade do dinheiro e compra uma máquina de costura para uma num mês, compra um outro equipamento para outra no outro. Então, empreendendo em conjunto. Também uma super experiência interessante. E a gente pode chamar aí da cereja do bolo uma informação fantástica que uma universidade americana fez uma pesquisa que, por conta dessa distribuição de renda do Quênia, teve uma queda de 51% da violência doméstica por gerar uma maior independência financeira para as mulheres. Então, isso também é um fator que a gente deve considerar muito relevante. Antes de continuar, deixa eu fazer um ponto. Eu acho que é legal até a gente falar sobre esses cases um por um em episódios a fundo, em episódios futuros, até para a gente analisar cada um deles, para ver se eu conseguir achar também e falar bastante sobre as consequências positivas que tem neles. E são casos que existem hoje no mundo. Então, é legal a gente trazer para a galera, para os ouvintes. E acho que eu queria fazer uma anotação no que tu comentou da questão do trabalho, sobre o trabalho acabar. Eu acho que, agora vou trazer uma polêmica, eu não vou explicar. Eu acho que o conceito de trabalho, como ele é hoje, acabaria. Porque hoje o conceito de trabalho é muito ligado a uma obrigação, uma necessidade, uma coisa que às vezes nem é o que a pessoa queria estar fazendo na vida dela, mas ela precisa fazer para sobreviver. Então, às vezes tem uma conotação, dependendo da pessoa, em que momento ela está de frustração, que é uma coisa, aquela obrigação que ela tem que fazer, de infelicidade. Então, esse conceito de trabalho, ele deixa de existir, ele é redefinido em um outro conceito, que é um conceito da pessoa trabalhar ou investir o seu tempo numa coisa que ela realmente goste de fazer, uma coisa que ela se sinta feliz, que ela se sinta completa fazendo. A gente chama isso do fim da escravidão moderna. Tem um vídeo também no site da Rede Brasileira de Renda Básica que se chama O Poder de Dizer Não. Quando você tem propostas de trabalho que não sejam dignas ou que não têm uma boa remuneração, você recebendo uma renda básica, você tem a possibilidade de escolher entre um trabalho e outro, até mesmo de fazer um curso para se aperfeiçoar e conseguir, como você falou, um emprego, um trabalho que a pessoa se sinta bem fazendo e eu tenho certeza até que vai produzir com melhor qualidade. Então, eu vejo bastante de uma forma positiva, ou até mesmo no futuro, porque a gente está falando agora de uma renda básica. Mas eu entendo que, principalmente, após a quarta revolução industrial, onde não vai ter emprego para a grande maioria das pessoas, a gente tem a vida da renda básica para chegar na renda digna. E aí, quando a gente chegar na renda digna, sim, as pessoas vão ter a opção de trabalhar para ter um padrão de vida elevado ou não trabalhar e participarem da sociedade como consumidores, podendo se dedicar à cultura, à esporte, cuidar dos filhos. A família, né? Porque no passado tinha muito dito, né? Do homem trabalhava e a mulher, às vezes, ficava em casa cuidando dos filhos. Tudo bem que no passado ainda tinha sido uma questão social e até não tinha muita escolha, né? Mas hoje, no futuro, poderia ser uma escolha. Pode ser uma pessoa que diz assim, não, eu não vou investir oito horas do meu dia num serviço, eu estou ok com o meu estilo de vida no momento, talvez ele trabalhou antes. Por exemplo, agora, nesse momento, nasceu o meu filho, eu quero investir os primeiros anos da vida dele focando nele, por exemplo. E cuidar de um pai que já esteja idoso, né? Então, a pessoa vai ter a verdadeira liberdade e depois faz um curso de reciclagem e volta para o mercado de trabalho ou não. A pessoa vai ser livre, né? Porque hoje, a gente, grande parte da população é escrava do sistema capitalista e recebe, às vezes, o valor suficiente para moradia e alimentação. Eu falei suficiente, mas muitas vezes até insuficiente, né? Sim. Tendo que trabalhar só para subsistência, né? É quase como eram os escravos antigamente. E outra coisa também, eu acho que abre espaço para inovação, porque muito como é hoje, a gente fecha um pouco o espaço de inovação, porque a gente fecha muito a linha, né? A linha divisória. Tipo, daí pode ser qualquer pessoa pode pensar assim, tá, eu não vou trabalhar numa carreira lá, num escritório, numa empresa, mas eu vou trabalhar em pesquisa, de remédios. São carreiras hoje que existem, mas é difícil as pessoas chegarem lá, porque requer bastante, até privilégio e sacrifício, porque como ela não está numa, né? Principalmente aqui no Brasil, a área de pesquisa sofre bastante, porque como ela não está numa carreira, aquela padrão que tu entra e já ganha a renda, né, imediatamente, às vezes, muitas pessoas que poderiam estar contribuindo com esses campos, não contribuem e é uma contribuição para a sociedade como um todo, a questão da pesquisa e inovação, né? Porque elas não têm como, elas não teriam como sobreviver se elas seguissem esse caminho, né? Eu não tenho dúvida que o futuro é melhor do que a gente vive hoje. E a distribuição de renda vai dar ao ser humano muitas oportunidades, tanto de trabalhar, como estudar, pesquisar, realmente eu vejo um mundo, um lugar melhor de se viver. E só uma questão também, eu entendo o medo e a resistência das pessoas, porque eu trabalho com isso no meu dia a dia, em um certo nível, assim. Porque, por exemplo, eu trabalho com sistemas e hoje eu trabalho numa empresa que está tentando fazer a transformação digital, sabe? Então, ela é uma empresa que existe há muito tempo da forma antiga, entendeu? E está tendo que ter essa transformação digital, então, tendo que ser feita meio que essa redefinição de vários conceitos, já muito pré-estabelecidos, que já existem há muito tempo e as pessoas estão neles há muito tempo, né? Então, esse processo, ele é difícil. Tem um certo medo e resistência das pessoas de não conseguir enxergar, porque eu nasci já, agora, spoiler da minha idade, né? Eu nasci em 1996, então, eu nasci na tecnologia em si, assim, no boom, que é hoje, mas eu já nasci com ela muito integrada na minha vida. Então, eu tenho muita facilidade de ver esse mundo digital e essa transformação, ela é fácil para mim enxergar, né? E viver nela. Mas a gente vê a dificuldade que as pessoas têm, que elas têm de conseguir se integrar. Então, acho que é um pouco a mesma dificuldade que as pessoas têm de imaginar esse futuro que a gente traz, entendeu? Porque o conceito do trabalho como ele é hoje, o conceito da renda como ela é hoje, do valor da pessoa que vem do trabalho e tal, essas coisas, são conceitos que foram pré-estabelecidos e engrenados na mente das pessoas há muitos e muitos anos, repetidos, repetidos, repetidos há muito tempo, entendeu? Então, é uma redefinição de conceitos bem forte. E isso, às vezes, daí por isso que a gente encontra bastante essa resistência, esse medo, né? Esse receio que você está falando, eu concordo plenamente, e já aconteceu na sociedade brasileira quando foi falado de terminar com a escravidão, né? Quem é que iria trabalhar nos canaviais, na roça? E a sociedade teve esse medo e depois conseguiu ver que, após a escravidão, foi feito a questão do trabalho assalariado e que até aumentou o mercado de consumo. Eu faço uma analogia que a gente teve um grande Senado em 1880, aproximadamente, e que eles fizeram duas leis, a lei do sexagenário e a lei do vento livre. No Brasil, a gente já tem uma lei que, acima dos 65 anos, tem o BPC, que, não tendo renda, a pessoa passa a ter direito de um salário mínimo. E, na semana passada, a gente participou de uma reunião com um partido que está buscando desenvolver um plano de governo. Só fazendo uma parte aqui, que eu, como diretor da Rede Brasileira de Renda Básica, nós somos apartidários e apoiamos vários partidos. Qualquer um que tenha interesse, a gente está sempre buscando dar informações, como fizemos na eleição para a prefeita em 2020. A gente criou um projeto chamado Bancada da Renda Básica, e foi uma parte com vários candidatos a prefeitos de quase todos os partidos. Então, é muito importante a gente ressaltar que existe projeto da distribuição de renda tanto da esquerda como da direita. Como a gente está vendo hoje o próprio governo federal fazendo o auxílio emergencial, então, isso não é uma coisa de esquerda, é uma proposta de todos os segmentos. Mas, então, concluindo essa analogia, a gente fez essa proposta de começar com as crianças, entre crianças e adolescentes, entre 1 e 18 anos, porque a gente tem uma distorção muito grande aqui no Brasil que os filhos de pobres recebem, através do Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, uma ajuda do governo em dinheiro. E os filhos de rico também recebem, só que um valor muito maior, porque quando uma pessoa com grande renda, ela faz um posto de renda, ela tem a dedução pelo dependente e, tendo plano de saúde e educação, chega a um valor que é duas a três vezes o que o filho do pobre ganha. E, além dessa injustiça, ainda tem um hiato que são os filhos da classe média e um pouco dessa faixa aí, que não recebem nem por um lado nem pelo outro. Esse é o padrão da classe média, a classe média está aqui para apanhar de todos os lados. É um pouco disso. Então, a Rede Brasileira de Renda Básica está fazendo a proposta de começar de 1 a 18 anos para todas as crianças brasileiras que sejam equiparadas ao mesmo valor que o filho do rico ganha. Então, isso é uma proposta. e eu, nessa reunião, até propus que a gente não tivesse porta de saída, que, após os 18 anos, os adolescentes continuassem recebendo, porque, até os 65, nós teríamos 47 anos e a gente teria uma cobertura em 100% da população, e aí, sim, chegando à Renda Básica universal, incondicional e individual. Isso se assemelha à lei do vento livre, que foi a ideia dos senadores da década de 1880, que era os sexagenários, acima de 60, e quem nascesse passaria já a nascer livre. Então, você teria a força de trabalho para manter o sistema atual, e, à medida que as pessoas fossem nascendo, se adaptariam à sociedade. Então, eu acredito que um dos caminhos seria a gente também fazer esse mesmo exemplo, a gente pegar, começando pelas crianças e adolescentes, sem porta de saída, e, à medida que for crescendo, aos pouquinhos a gente chega em todo mundo. Acho muito interessante essa parte de começar de criança, porque a gente vê muita defasagem desde o início, desde que na educação, quando são crianças, no ensino básico, por exemplo, e que, conforme vão crescendo, as pessoas, esses jovens, eles têm que abandonar os estudos para colocar comida em casa. Não é isso? E o que a gente vê muito em redes federais são mais pessoas, adolescentes, jovens, que têm uma educação avançada desde o ensino básico, sabe? E isso iria ajudar demais nessa questão de o adolescente não ter que parar de estudar para colocar comida na mesa. excelente essa observação, Sany, porque realmente foi até comentado isso na reunião, a questão da diminuição da evasão escolar, que chega a 50%, a questão dos adolescentes pela necessidade de trabalhar, e também a questão da diminuição da criminalidade, porque as crianças muitas vezes passam a ser aviãozinho do tráfego, e a mãe faz vista grossa, porque o filho está levando dinheiro para a comida de um irmão. Então, se todas as crianças do Brasil já tivessem uma renda básica, a gente vai conseguir incentivar a nutrição delas, que também é um problema sério, que diminui até a capacidade cognitiva, vai melhorar a questão da educação, diminuindo a evasão escolar, e vai diminuir também a criminalidade. Então, a gente investir nas crianças é um grande começo, é fundamental. Eu acho que só uma questão pode surgir na cabeça das pessoas, é a questão de como é que vai ser feita, se seria feita uma fiscalização para garantir que esse dinheiro realmente está sendo investido nessa criança, porque quando eles são crianças, eles não têm o poder de se governar, tudo fica dependendo dos pais. Então, tem só essa questão. Normalmente, é a mãe que recebe, realmente a criança não recebe o dinheiro, que recebe é o responsável, mas dentro do conceito de universal e incondicional, a gente tem que entender que isso é o direito da pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa tem um apartamento e ele está alugado. Alguém diz para você o que você vai fazer com esse dinheiro? Não tem mais. O meu medo é que esse caso é um direito da criança, então o dinheiro seria dela, né? Mas ele fica em mãos do guardião lá, entendeu? E é claro que na maioria dos casos, os pais, a gente quer acreditar, os pais fazem o melhor para os filhos, mas tem casos em exceção que a gente sabe que não é o que acontece. É, mas para isso a gente tem o conselho tutelar, já tem alguns mecanismos na sociedade para isso. A gente não pode cair na questão das condicionalidades, a gente não pode tratar a população como incapaz, a gente sabe que vão ter alguns que vão fazer alguma besteira como tudo na sociedade, sempre alguém faz besteira e a gente tem que pegar e até orientar com o assistente social, mas a gente não pode por conta das pessoas que fazem a besteira você criar uma regra atrapalhando todo mundo. Não, não, isso sim, mas é só assim, só pensar se seriam feitos talvez fiscalizações ou seria usado só o mesmo sistema, entendeu? Se bem que quando ele fizer 18 anos ele vai ter direito sobre o dinheiro dele também, só nessa questão de às vezes para esses casos de exceção assim, não que não vamos fazer por causa deles, mas que eles também precisam ter um sistema de apoio. é, a gente tem que confiar no nosso conselho tutelar, isso já existe, entendeu? Se existe abandono, maus tratos, tudo isso, a comunidade ela já acompanha isso. A questão é que esse fator de condicionalidade já foi extremamente estudado pela academia e é muito nocivo. Eu tenho uma palestra que eu acho até que no próximo dia a gente pode falar só sobre esse tema das condicionalidades, tem sete condicionalidades que eu identifiquei que fazem muito mal ao processo, né? A armadilha do desemprego, que é quando você tem uma condicionalidade, eu não vou me estender agora que ainda falta um caso para a gente falar dos financiamentos, vamos deixar isso para um próximo capítulo. Isso, e pode fazer um programa só para isso, né? Para falar sobre esse tema também. Isso, isso, isso. Mas o que eu estou querendo colocar é que a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia de tomar conta, de você condicionar, de ter uma fiscalização, a gente entende que isso é um direito de cada um e a gente quando mexe nisso você tira a dignidade da pessoa. Então, a gente tem que confiar no processo, usar os mecanismos que já existem, que é o Conselho Social e os assistentes sociais e evoluindo no futuro. Mas, então vamos para o quinto forma de financiamento, que foi o nosso objetivo de hoje. a economista Laura Carvalho ela trouxe numa uma live, uma entrevista que a Folha de São Paulo fez na semana que foi criada a Frente Parlamentar Mista pela implantação da Renda Básica Permanente no Brasil, que logo após a implantação do auxílio emergencial de R$ 600 de junho, julho de 2020, que eu tenho orgulho de falar que pelas palavras do senador Randolfo Rodrigues, que foi o responsável por isso no Senado, a Rede Brasileira de Renda Básica foi fundamental para a implantação do auxílio emergencial e depois foi criada essa Frente Parlamentar com 220 deputados e senadores de quase todos os partidos do Brasil, dos 23 só um que não tem representante e isso mostra também como essa proposta é pluripartidária nós tivemos esse avanço com esse estudo também você encontra no canal do YouTube da Rede Brasileira de Renda Básica sete debates feitos pela Frente Parlamentar maravilhosos são temas da questão do desenvolvimento econômico, a renda básica do trabalho e da reforma tributária mas aí que a gente chega na quinta forma de financiamento que é a proposta de criar um imposto sobre as grandes fortunas ou sobre os dividendos das ações porque só existem dois países no mundo o Brasil e um outro país com pouca importância econômica que não tem tributação em cima dos dividendos então se a gente pegar esses dois impostos e pelos cálculos da economista Laura Carvalho isso poderia gerar 250 bilhões de reais por ano que daria para fazer uma distribuição de renda de 100 reais para cada indivíduo do Brasil inteiro todo mês então só isso aí já seria só isso aí já seria uma fonte para financiar então fazendo resumo eu apresentei cinco formas de financiamento através de impostos do estado município através da criação de um fundo permanente de ações onde vai ser distribuído uma parte dos dividendos a forma mista como o caso de Maricá que é o município dá uma parte da arrecadação e está criando fundo permanente tem o caso de doações que tem vários casos no mundo que não podemos dizer que isso aí seria uma coisa permanente mas dentro dos meus estudos foram as formas que financiaram muito útil para pesquisa e o quinto seria através da geração de um imposto novo e que a gente pudesse determinar ele para a distribuição de renda e com isso eu acho que a gente vê principalmente pelo caso de Maricá que dá para combinar várias dessas formas ou até criar uma forma até nova não citada então tem formas é possível fazer agora tentando trazer uma questão prática não sei se ninguém fez esse cálculo mas se eu usasse uma ou duas ou combinasse mais de alguma dessas formas já foi feito um cálculo para dizer assim que teria por exemplo dinheiro suficiente hoje se eu usasse alguma dessas formas para dar por exemplo um salário mínimo para toda a população brasileira olha um salário mínimo hoje eu acho excessivo muito poderia desregular o mercado de trabalho não estou dizendo o que a gente vai fazer mas se teria para a gente tentar trazer esse ponto assim tem dinheiro suficiente entendeu eu acho que ficaria pesado para o Estado eu diria que não apesar que isso é uma opção política mas pelos meus cálculos a não ser que pegasse e criasse como você falou um misto o Estado comprasse uma ações criasse imposto e mandasse uma paraíca da ação mas mesmo assim pelos meus cálculos seria um valor muito pesado para o Estado mas falando se tem dinheiro hoje e aí eu queria trazer um outro ponto que até o senador Suplicy levantou na reunião na semana passada hoje ele está como vereador de São Paulo mas foi 24 anos senador da República você já escutou falar na Bolsa Rico eu escutei aquela vez mas eu não lembro muito bem é bom falar de novo até para o pessoal ouvir o que é perguntar a presidente Dilma o que ela achou que ela fez de mais errado no governo dela e ela falou que foi fazer renúncia fiscal para grandes empresas ela acreditou que essas grandes empresas iam investir mais e com isso iam gerar mais empregos só que aconteceu o contrário também num desses debates da frente parlamentar teve uma professora da da PUC que afirmou que hoje em dia quando o Estado incentiva as grandes empresas com algum tipo de financiamento estão investindo em automação inteligência artificial e aí diminuindo a quantidade de trabalho acabou o tiro sendo pela culata mas para você saber hoje a gente tem uma renúncia fiscal de 360 bilhões de reais por ano ou seja se a gente pegasse e fizesse uma distribuição de renda que é o que eu proponho de 50 reais por pessoa para começar daria 120 bilhões de reais por ano se fosse 100 reais pessoa daria 240 e aí só com esse valor que as grandes empresas deixam de pagar daria para a gente começar com 150 reais por pessoa para todas as pessoas do Brasil por 215 milhões de brasileiros por mês ou por ano só para a gente esclarecer por mês por mês daria 150 reais e a gente está falando por pessoa individual então numa família de 7 pessoas nós teríamos 1.050 reais então é um valor bastante significativo e é uma questão de opção política né depende do governo querer fazer ou não então se a gente pegar e analisar eu acredito que a gente consiga alguma coisa entre 50 e 150 reais seria possível sim para um início sem ter nenhum grande transtorno na economia brasileira só para o pessoal né para os ouvintes entenderem então né que assim não tem como a gente começar com o nosso ideal né então a gente tem que começar hoje aos pouquinhos para junto com todas as iniciativas a gente ia construindo e aumentando esse valor assim como várias iniciativas que tu comentou fizeram né que eles foram aumentando aos pouquinhos o valor para que no futuro a gente consiga chegar naquela naquele ideal de ter uma renda que realmente supra todas as necessidades da pessoa né então a gente precisa começar o mais cedo possível para a gente conseguir começar esse crescimento essa construção né a gente pode a gente pode ter como exemplo como o Marcelo falou Maricá começou em que ano Marcelo Maricá foi 2013 2013 com 40 reais certo e agora 10 reais por pessoa e agora tá em quanto 200 reais por pessoa para 42.500 pessoas poxa olha só imagina se a gente começa agora sabe enquanto a gente vai evoluir nessa questão e é por isso que eu falo que a gente tem que começar com uma renda básica e ir crescendo até chegar a uma renda digna até porque ainda existe uma necessidade do mercado de trabalho de mão de obra humana para fazer a produção só que a gente tem visto o avanço da quarta revolução industrial que é a aplicação de robôs e inteligência artificial sendo que essa implantação ela também é gradativa então a gente tem que ter a saída da mão de obra humana de forma gradativa por isso que essa proposta dos adolescentes acima de 18 anos não perderem continuarem recebendo como um direito adquirido aos 19 20 anos 21 22 é bastante interessante porque vai dar tempo da sociedade da economia se organizar e que possa não ter um desarranjo no mercado de trabalho então respondendo a tua pergunta eu entendo que infelizmente não é possível a gente começar com um salário mínimo para cada um hoje a gente tem que começar com um valor pequeno e crescendo aos poucos entendi não a gente vai entrar nas próximas várias sobre questões sobre essas coisas também nos próximos episódios como fazer como fica a economia para não impactar como a gente começaria e tal acho que várias essas questões também coisas como não como o sistema de apoio tem que continuar as políticas públicas e tal se a gente entra mais a fundo acho que em próximos episódios acho que agora que a gente já viu da onde vem o dinheiro não sei se a Sani tem mais alguma questão nesse tema ou a gente poderia passar para um próximo tema que eu pensei que é tipo assim no sistema estruturado de política hoje no Brasil qual o tipo de apoio político que a gente precisa ter para fazer isso acontecer sabe quem que precisa decidir para isso acontecer né você tem mais alguma pergunta em relação de onde vem o dinheiro Sani antes de a gente entrar nesse próximo tópico não eu só queria dar uma opinião né que é por exemplo esses tópicos que o Marcelo falou é muito importante porque tem muito na cabeça que o Brasil não tem dinheiro mais para nada né que o Brasil está endividado que não tem como ajudar a população e a gente sabe que tem né que tem inúmeras vias para que isso possa acontecer então acho que é isso que o Marcelo deu agora o exemplo de como a gente pode conseguir evoluir em todas as questões financeiras do país é o que a Sani falou é verdade o Brasil tem dinheiro para implantar sim é é uma questão de decisão política o o Bolsa Família ele era custava 29 bilhões de reais por ano 0,4% da arrecadação 0,4% então é e abrangia 25% da população então se a gente multiplicasse por 10 para 4% dava para a gente é conseguir dobrar o valor e ser para a população inteira então isso é uma questão de opção como é aconteceu agora nessa PEC que estão chamando aí de camikaze ou PEC eleitoral é 40 quase 42 bilhões de reais que está sendo distribuído aí para esses próximos seis meses então é uma questão e aí já entrando nesse tópico que a peticeira escarlate acabou de colocar né de como implantar isso a gente a gente precisa é que a população entenda que isso é possível que isso é viável que isso é uma necessidade do mercado do de trabalho e mercado consumidor do futuro e a população faça pressão nos seus representantes nos seus deputados nos seus senadores porque quem tem a condição de implantar isso é o congresso nacional uma coisa que foi discutida que essa peticeira que está sendo colocada aí de 600 reais para 20 milhões de pessoas ela tem uma data limite é só até dezembro então foi cogitada a possibilidade de se fazê-la permanente então isso seria possível e se a gente pegar aí 600 reais e desse dividido por seis dando 100 reais para cada pessoa de 20 milhões de brasileiros você chegaria aí vezes 6 a 120 milhões de brasileiros dá mais do que a metade da população nós estamos falando aí de 40 bilhões para seis meses ou seja se você bota 80 bilhões já dá para o ano inteiro 160 bilhões vai chegar naquele cálculo que eu falei que daria para 100% da população então está quase saindo essa questão da implantação e como eu falei há pouco tempo existe uma frente parlamentar que está estudando como fazer isso e a solução o que a gente precisa é fazer com que esse podcast vá a maior quantidade de pessoas dos adolescentes das crianças dos pais das crianças e que as pessoas entendam que isso é uma decisão política o Brasil tem dinheiro sim para implantar uma distribuição de renda entre 50 e 100 reais tranquilamente por pessoa ou seja uma família de seis pessoas ganharia 600 reais uma família de dez pessoas receberia mil reais e seria um grande passo e aí a cada ano a gente ir aumentando esse valor para daqui aos 30 47 anos chegar a uma renda digna para todo mundo como eu falo após a quarta revolução industrial quando não tiver emprego para todo mundo aí sim a gente já tem que estar pronto para distribuir um salário dois salários mínimos por pessoa que é o cálculo que eu fiz que eu apresentei num projeto no 17º Congresso Internacional da BIAN na Universidade de Economia de Lisboa e eu ainda pego esse caminho entre a renda básica e a renda digna ainda proponho usar isso como uma ferramenta anticrise econômica de demanda já que a gente sabe que não vai ter emprego para todo mundo daqui a 20 30 anos conforme a Universidade de Oxford apresentou numa pesquisa e também você pode entrar no Youtube e ver um programa daquele canal chamado Cometa que fala de uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro que dentro de 20 anos dos 60 milhões de empregos do Brasil formais 20 milhões vão ser extintos a gente tem a necessidade de chegar numa renda digna e aí nesse caminho eu proponho usar esse incremento da distribuição de renda como um mecanismo anticrise no momento que a gente tiver uma queda da demanda numa recessão ou qualquer crise a gente acelera esse incremento dessa distribuição de forma a estabilizar a demanda e com isso criar um melhor ambiente econômico que possibilite a maior geração de empregos e novas oportunidades de geração de trabalho e que a gente consiga antecipar esse prazo para que a gente chegue a uma renda digna para todo mundo eu acho que só alguns pontos dessas questões que tu falou né Zerena estava frisando aqui que essa proposta que a gente está propondo de 50 a 100 é para todo mundo sem distinção né ao contrário dos programas que foram apresentados hoje né como Bolsa Família Bolsa Auxílio Auxílio Emergencial que foram para algum grupo de pessoas a gente quer implementar essa ideia para todas as pessoas independente de onde elas trabalham independente de que renda elas ganham e onde elas vivem desde que sejam brasileiros estejam no nosso país né sejam pessoas que estejam vivendo aqui no Brasil né isso né eu não sei se a gente falou isso no programa anterior que ele entenda a distribuição de renda como um direito de todo mundo em compensação da perda da herança natural você não pode implantar não pode caçar então o estado estabelecido ele tem a obrigação de dar uma indenização na forma de um aluguel a cada pessoa que nasceu no Brasil a gente pode expandir esse tema e eu acho que vale até um programa só sobre isso da gente entender que a distribuição de renda não é uma assistência social é um direito de cada um brasileiro e de cada uma pessoa que nasceu no planeta terra e a gente entende como renda básica o conceito na academia são três pilares é que seja universal incondicional e individual e tem o quarto também que é em dinheiro não é em sexta base em dinheiro então a nossa proposta é que isso seja para todas as pessoas na seda do Brasil independente da condição socioeconômica como estabelece a lei em vigor aprovada em 8 de janeiro de 2004 sancionada pelo congresso nacional e que inclusive ano passado em julho um defensor público do estado do Rio Grande do Sul representante representando o morador de rua ganhou a causa no supremo tribunal federal que determinou que o governo federal tenha 18 meses para regulamentar a lei das 1835 que já estabelece que no Brasil tem que ter uma distribuição de renda uma renda básica para 100% da população independente da condição socioeconômica isso outro ponto que eu quero trazer aqui é a questão que a gente falou que o Brasil não tem dinheiro daí assim eu queria trazer essa reflexão o Brasil não tem dinheiro hoje pelas prioridades políticas que estão sendo por causa da forma como o orçamento está organizado hoje por decisões e prioridades políticas que existem hoje por isso que eles dizem que não tem dinheiro é quando tu está no orçamento da tua casa e tu está sem dinheiro daí o que tu faz tu reorganiza o teu orçamento pelas tuas prioridades para te conseguir fazer com que o dinheiro apareça isso que acontece quando a gente faz o nosso orçamento em casa o dinheiro aparece onde ele precisa aparecer então é a mesma coisa com o nosso país quando eles dizem que eles não têm dinheiro porque a forma como eles organizaram o orçamento hoje como a gente organiza o orçamento da nossa casa realmente daí eles não têm dinheiro para fazer essas coisas que a gente está falando mas se eles tomam a decisão a iniciativa não isso é uma prioridade nós vamos fazer eles podem reorganizar esse orçamento para que esse dinheiro apareça e um último ponto que eu acho que é só para a gente frisar para as pessoas que é importante principalmente nessas próximas eleições como tu comentou o congresso é importante a gente olhar justamente porque essas pessoas elas focam muito na questão do presidente quem é o presidente quem é o presidente mas às vezes o presidente sozinho sem apoio não consegue fazer muita coisa então a gente tem que realmente dar uma atenção também para o congresso quem são os senadores que a gente está colocando lá quem são os deputados que a gente está colocando lá porque essas pessoas vão ter um peso forte para que essas coisas que a gente quer para o futuro aconteçam ou não a gente está nessa missão é o que nós estamos fazendo aqui exatamente nesse momento a gente tem que gerar isso uma informação para toda a população a gente tem que levar essa informação que eu fui buscar em congressos internacionais junto também ao senador Eduardo Suplicy que já luta há quase 40 anos por essa causa e no momento que a população entender isso como um direito de cada um e começar a exigir isso dos seus representantes para que isso chegue na população foram perguntar ao presidente Roosevelt levar um projeto para ele e ele chegou e falou olha fantástico adorei o projeto agora faz o seguinte sai da minha sala e vai fazer com que a população faça pressão no congresso para o congresso vir fazer pressão aqui em mim porque eu não faço nada aqui do que eu quero da minha cabeça tudo que eu faço aqui é baseado em pressão que o congresso nacional faz em mim então o caminho é esse a gente tem que através dos podcasts se as pessoas quiserem procurar o meu canal no Instagram e no Facebook no Instagram tem lá o arrobaoficial.marcelolessa eu tenho colocado bastante material lá olhar no site da rede brasileira de renda básica é o rendabasica.com.br divulgar viralizar esse nosso podcast para que as pessoas entendam que é possível o Brasil tem dinheiro é só uma questão de opção política na hora que todo mundo entender isso e cobrar dos seus representantes o congresso vai fazer pressão e vai conseguir implantar no Brasil e uma coisa que eu costumo falar que é extremamente importante a gente tem que desassociar da questão da assistência social vai ser mais fácil a gente implantar isso no Brasil quando a gente mostrar os benefícios econômicos existe uma pesquisa que mostra que para cada um real que foi investido no Bolsa Família isso movimenta amplia em 1,77 centavos no PIB então se a gente entender isso como uma forma de você turbinar o capitalismo fazer giro fluxo de capital que esse dinheiro indo para a base da população as pessoas consomem mais isso gera mais imposto gera mais arrecadação e com isso vai ter mais dinheiro para gerar distribuição de renda então é um ciclo virtuoso e a gente tem que mostrar que seria como você pegar uma irrigação quando você irriga uma lavoura cada plantinha daquela cresce com maior vigor isso faz com que a colheita seja mais farta então o processo de distribuição de renda ele ajuda a cada indivíduo e também as classes médias e ricas que vão ter um mercado de consumo maior para as suas indústrias para as suas padarias então quanto o nosso congresso que representa tanto o pobre como o rico entender que essa ideia da distribuição de renda vai ajudar a todos ao pobre classe média e aos ricos também a gente vai ter mais chance de conseguir implantar a distribuição de renda no Brasil é tem que ser um tema que a gente exige assim quando a gente vai lá nas eleições que a gente vai escolher os candidatos a gente exige que eles sejam falando de segurança de saúde de educação tem que ser um tema que a gente exige também uma prioridade que a gente quer que é a renda básica perfeito é esse o caminho então acho que a gente pode começar encerrando acho que a gente pode fazer algumas considerações finais se tu tiver alguma pergunta que tu tiver Sunny para a gente encerrar e talvez o nosso próximo tema possa até ser a gente expandir os benefícios caso a gente implementasse quais seriam os benefícios para a sociedade os pontos positivos muito bom acho que os pontos positivos podem ser bastante interessantes tem a questão das incondicionalidades porque não deve ter condicionalidade nenhuma mas muito legal eu achei que o tema foi muito positivo hoje foram ótimas as considerações de vocês e estou muito feliz e conto com já estou ansioso pela próxima podcast então tá acho que a gente vai encerrar por aqui muito obrigada pela atenção de todos uma boa semana para vocês e a partir então dos próximos episódios a gente vai entrando mais a fundo em pequenos temas que são importantes e permeiam esse grande tema da renda básica para a gente ir explorando mais e mais e cada vez mais entendendo a questão com certeza e divulgar o máximo possível para que as pessoas tenham esse conhecimento ok um abraço para todos tchau valeu tchau